Essa aqui é a Matilda, essa aqui é a Jerônima, essa aqui é a Joaquina, essa aqui é só um defunto, ela já morreu, essa aqui é a... não sei, são tantas que eu perdi a criatividade para nomes. Oi, gente, é oficial, começou o vlog da mudança, e se você não sabe do que eu tô falando, vai aparecer aqui nos cards um vídeo explicando o que que tá acontecendo, pra onde a gente tá mudando, e porquê, e todo o rolê, e também sobre o meu sumiço aqui no YouTube, e vou tentar fazer um vlog pra vocês, mostrando um pouquinho de como que foi a mudança, como que foi as coisas, então é isso, é isso, vamos começar. A bagunça e a loucura, e eu também quero filmar a casa nova, então vou mostrar um pouquinho de como tá sendo o nosso processo de mudança, e hoje a gente vai dormir lá na casa nova, então estou muito ansiosa e, enfim, vem comigo. Ah é? E o que que você tá fazendo? Conta aqui pra mim. Fomos no mercado pegando as caixas, que eles iam jogar fora, jogar fora não, né, que eles reciclam. E é seis caixas por um real. Quanto que é a caixa lá do site? O que que eu quero dizer? Tem como comprar caixa, só que tem como ter de graça, de graça é melhor que comprado, quando a qualidade vem a que eu tô me falando com essa coisa. Tô todo mundo entendendo, meu amor. Tá claro o que você tá falando. O que eu quero dizer é que eu peguei esse aqui de graça, fui lá no mercado pedir, eu e a Maria pedimos, e aí agora a gente vai mudar. Tu tá feliz? Tô, tem mais um aqui também, ó. A gente tem que montar. Você tá animado? O que que você tá sentindo nesse momento? Eu tô sentindo ansiedade, porque eu tô ansioso, curioso pra saber como que vai ser morar lá. Eu já tenho uma ideia, mas na prática melhor, né? Sou com ansiedade porque eu quero mudar logo, porque já tá tudo assinado, tá tudo resolvido, a gente tá meio que esperando, entre aspas. Burocracia. Esperando burocracia. E é isso, eu tô empolgado, porque deve ser uma nova era na nossa casa, na nossa vida. Acho que esse foi o mais falecido até agora. Só que cada um que você encosta para eu acho que é ele. É, esse aqui eu achei parecido, esse candlelight também eu achei bem parecido. Eu achei esse candlelight mais amarelo. Esse aqui então é melhor. É. Oi! 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 Que dia lindo na nossa mudança Música Terminamos a... Cama nova! Cama nova! Cama nova! Cama nova! Cama nova! Não, joguem mim! Música É isso aí pra vocês! Que agora... Se você viu o vídeo anterior, você viu o ator lá do apartamento que a gente morava Que a gente tinha uma geladeira Que era desse tamanho aqui, ó Era só esse aqui, a geladeira toda que a gente tinha Agora a gente tem mais essa parte inteira E uma coisa que a gente não tinha na outra casa Música 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 O Sheldon nunca mais ia ter que lavar a louça Porque na hora eu lavava, né? Mas mesmo assim me incomodava bastante Música 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 Está desgrudado. E é isso? Mas não dá uma louça. Bicho. Estão muito bem. Ai que coisa boa. Que lindo. Ai deu choque. Nossa muito bonita por dentro. Meu Deus. Yes. E agora? Ai eu estou pensando aqui. Será que é isso que a gente está fazendo? Estraga não. Resolveu jogar uma aguinha. A janela. Agora melhorou. A janela dele ainda está congeladinha. Aqui eu abaixei o vidro para vocês verem. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.